O que você quer? É água. Esse aqui que é o seu. Dois. Qual que é de papai? Esse. E esse, de quem que é esse? Dois. Dois. De quem que é esse? Dois. Ah, colocar aqui junto? É. Colocar aqui? Aqui dentro? É. É? É. Colocar ali dentro? É? Não, abrir não. Não, abrir não. Não, abrir não. Não, não vou abrir. Vou não. Não. Não vou abrir. Não. Tá? Deixa o papai terminar agora. Você furou a minha garrafa. Você furou com a sua unha. Você furou. Furou. Furou esse. Furou. Furou. Você furou. Aí, viu? Ó, viu? E olha a sua carinha de malvada. De baba. Você tá baba? Não. Não? Não. 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 Acabou. 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 Acabou.